O Boca é uma das equipes, o Boca não está num grande momento, mas é uma das equipes no mundo com a maior quantidade de títulos internacionais. O Boca que tem problemas na defesa, se o Corinthians tem, e os brasileiros, especialmente os corintianos, sabem muito bem as deficiências do Corinthians. O Boca tem o goleiro reserva, que tem jogado bem, o Rossi, o titular, está fora, o Javier Garcia tem jogado e tem atuado bem. A dupla de zaga não tem nenhum minuto, como disse o Zé. Está a vencer o Atlético Paranense por 1 a 0, o Estudiantes ganhou do Bragantino 2 a 0. A noite não começou boa não para os times brasileiros, teremos ainda hoje também Atlético Mineiro lá em Quito, contra o Independiente Del Valle. Nós vamos informando aqui, trazendo os gols para você. Está aí o Fábio Santos, um dos remanescentes, esteve na final de 2012. Renato Augusto não estava em 2012, mas depois veio, brilhou e já ocupou o seu espaço na história corintiana. Batalha de gigantes. É muito importante para eles um resultado positivo. Não é o Ángel Romero, é o Oscar Romero, o irmão dele. E a bola está rolando! Ele vem para cima, devolve para o Fagner, boa bola para o Addison. Chega a cobertura ali da zaga, afasta bem o Zambrano. E olha, o que é isso o Fábio, hein? E tira a onda ali com o menino Addison, que na primeira ficou na saudade, mas depois foi para cima e não levou desbloqueio. Cortou ali o jovem Medina, de 21 anos. Revelação da base do Boca, Renato Augusto. Faz barulho, faz barulho, Fiel! E aí vem Fagner, cruzamento na boca do gol, cabeçada no canto! GOOOOOOOL! Salve o Corinthians! Michael! É gol do time do povo! Arrepia, timão! Que cruzamento do Fagner, cabeçada certeira do Michael! Vibra o bando de loucos! Loucos curtir Corinthians, a mais fiel das torcidas comemora! Michael! E aí a Boca! Mas é o Boca! E aqui vem o Fagner, deu o tapa na frente, para o Addison! Condição legal! A bandeira não subiu, ele olhou, limpou, pintou, rolou. Renato Augusto, geralmente, ele acerta, mas não foi dessa vez. Mandou a bola lá, agora, para na turma. Cruzamento, Fábio Santos, Renato Augusto, e agora, Addison queima para o gol! Catou firme! A bola com o time do Corinthians. Olha o Gustavo, tentando o lançamento. Aqui na direita, Renato Augusto, ajeitou para o Addison. Ganhou, dividiu, sobrou na área, olha o Jô! E o goleiro, ó, meio esquisito no lance! O Corinthians Fagner, boa abertura, hein? Caiu bem, descobriu o espaço aqui. O Addison tem liberdade para ir para cima. Ele é rápido, é ligeiro. Rolou para o Willian, sobrou o Renato Augusto, limpou, pode sair, golaço, ajeita, bate e manda por cima! E ESPN Starplans, o esporte passa aqui! Eno é alívio rápido da Azea. Atua a partir de 6 segundos. Renato Augusto está aquecendo, hein? Daqui a pouco ele grava uma dessas aí, uma das especialidades dele, hein, Calçad? Ah, essa daí ele ajeitou para o Fernandes. Minha dentro aqui na ponta, Bessaldo, ele pegou uma raquetada do Fagner. E amarelo para o Fagner, Carlos Simon. É a primeira do Fagner, inclusive ele fala para o Arco, aí... Ele vai em todas. E aqui faz pressão o Renato Augusto. Bem aí na parte física, não foi culpado dos jogos anteriores. E cartão amarelo para o Renato Augusto, segundo cartão amarelo, seguido aí para o Corinthians, hein, Simon? É, o árbitro agora começou a dar... Coibiu porque, olha, ele pega a bola e deixa... O Corinthians um para o Boca. O do Boca é do Medina. Do Queiroz, Fagner, ao Gustavo, ao chutão de longe. E essa daí foi tranquila para o goleiro Cássio. E aí, Calçadinho, jogo! Ele fez um golaço pelos estudiantes contra o Bragantino. Vale a pena você ver, hein? Já, já no intervalo com o Alex Tseng. E o William Partey, tocando no meio para o jogo. Ganhou no corpo, abriu na cara do gol para o moleque se consagrar. Edson chuta! Foi travado pelo Fabra! Lamenta, fiel. Olha o jogo aí, hein? Participação importante. Renato Augusto avançou. Lá vem o Maestro. Ajeita no meio. Michael devolveu. Renato Augusto na cara do gol. Domina e sobra para o Garcia. Estava em posição irregular. Pois não, Calçadinho? E está rolando um aquecimento. Aqui no meio organiza o jogo ali o Romero. E quando apita o árbitro e termina o primeiro tempo na Nelquímica Arena. Corinthians 1, gol do Michael Bocajúnior 0. Vem aí Alex Tseng. E o intervalo com... E é isso aí, ó. 9, Roger Guedes no lugar do 17, Jô. E está vindo aí também o Mantuan com a 31 no lugar do 28, Adson. A informação inicial aqui é que foi uma ofensa racista que está sendo apurada e investigada. E os corintianos foram como testemunhas. A gente vai... De novo o Vasquez. Corta para o meio. Chega o Fagner na cobertura. E avança. Saindo para o toque com o Renato Augusto. Tapa com o Lúvio de Pelica de primeira. Roger Guedes abriu. Chegou no Fagner. Pode espetar o timão. Renato Augusto! Ele passou na bola e tentou fazer mágica. O maestro corintiano. Aplaudido pela Fiel. Quase que o Corinthians encaixa aí o contra... Cercado ali pelo Fábio Santos. Um daqueles que estava em 2012 junto com o Cássio, com o Paulinho. Vem o Medina. Bate para o gol. E ela passou entre as pernas. O Raul Gustavo. O que o Cássio está dando de bronca. Ele no Raul Gustavo. No João Vitor. Hein, José Elias? Ele está chamando a atenção ali do Raul. Está chamando a atenção do Duque Heróis também. A questão da concentração, né? Ele falou ali, concentra, concentra. É a questão... Saiu Medina para a entrada do Sebadios. Medina com a 36. Saiu Vásquez com a 38 para a entrada do Benedetto. É isso aí. É o rodízio, hein, Zé? Ah, era necessário, né? O Renato, nós viemos já no primeiro tempo com uma certa dificuldade. Mantou o ritmo. Essa intensidade que o jogo de futebol pede. Agora entra o Paulinho. Estavam na final de 2012. Estão em campo, hein? Nesse momento. Remanescentes. E o lançamento. João Vitor. Ih. Vai jogar bola, João Vitor. Esqueceu da bola e foi para cima do jogador. E agora o Benedetto dá uma testada nele também. Ele já tinha dado uma testada no Sebadios. Fechou o tempo. O tempo. João Vitor caiu na pilha, hein? É, e a gente avisa, né? Ela a gente conhece desde 1960, quando teve a primeira edição. Ela é traiçoeira, Libertadores da América. É bom o Corinthians fazer logo o ciclo. Chegou na direita para o Fagner. É para acertar outro cruzamento. Ele meteu por baixo da evolução de letra. Fagner, tabelinha. E a Fiel agora ficou fula porque queria que ele chutasse. Cruzamento do Queiroz na área. Paulinho! De cabeça. Mandou para fora. Mas o Corinthians, depois de algum tempo, chegou na área. Apareceu cruzamento. Mas o Corinthians, até o momento, é o único brasileiro a vencer nesta noite, hein? E aí, chegando com perigo, salve. Saiu o Sebadios! O João Vitor foi dar a cobertura, abriu o espaço. Bola sobrou para o Fabra, Roger Guedes deu o bote. Benedetto pegou ali fora da área. Prendeu, passou, segurou, fez o passe. Fabra corta para o meio. É, opa! Veio sem freio, pegou o Fabra. Cartão amarelo para o colombiano lateral do Boca, Carlos Simão. Bem apresentado o cartão amarelo, deu um tranco por trás. Muito desequilibrado, divide. Sobra de bola, passe no meio para o Willian. Ganha a jogada. Opa, bota um chapéu na cabeça do menino, Michael. Linda jogada. Avança o Coringão. Tem o Roger Guedes, Paulinho pediu no meio, Willian. É para o Roger Guedes, é agora. Entrou, colocou, espalma o goleiro na volta. Gol, Michael! Faz barulho fiel! Gol! Gol! Do time do povo! De novo, Michael. Ele chegou para decidir. Ele crava. E ele resolve a vida do Corinthians. Arrepia, Timão, Michael! Faz vibrar o bando de loucos. E resolve a parada. O Libertadores, Fortaleza joga quinta contra o Alianza Lima em Fortaleza. E aqui o Boca, chegando, chute. Cássio! Vai na dele, vai na boa. O Corinthians aconteceu hoje. Tabu quebrado. Noite histórica. E acabou! Vitória do Corinthians. Arrepia, Timão! Corinthians 2. Boca Júnior 0. Obrigado a todos que estiveram conosco acompanhando a transmissão. Vem aí o linha de passe no comando do Nivaldo Preto com toda a repercussão do jogaço. E da noite de Libertadores, ESPN e Star Plus. Vem aí o linha de passe.